Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus, neste santo lugar de oração, seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus, basta que nos toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos guiará, basta que nos toque, Senhor. Basta só um toque, né, do Senhor, pra nossa alma cansada vencer. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que ele possa tocar em nós em todo o decorrer do dia, deste dia, né? Maravilhoso que nós estamos vivendo na presença dele, que ele possa tocar nos corações daqueles que não veem. Toca no coração deles, pra sentir desejo na obra do Senhor. Tchau